Oi, oi gente! Hoje vem aqui fazer um vídeo aqui da CWG Uma dica pra quem não sabia No caso, também não sabia essa dica E o Augusto Figueiredo Ele comentou no último vídeo da CWG Que eu tinha falado que ela tinha dois tipos de editação Essa daqui E o delicado Que no caso é essa daqui Aí ele comentou na publicação Que na verdade ela tem três agitações Porque se nós pôr ela no pano de limpezas Sem o turbo Ela vai fazer a mesma agitação Às vezes alguém não sabia disso Aí a gente deixa assim, né? Mas se nós pôr ela em outro programa Qualquer um E pôr o turbo mais secas E pôr ela no turbo limpeza Olha a agitação que ela faz É uma agitação bem mais rapidinha E aí E aí E aí E aí E aí Aqui ao meu lado Eu tenho uma LTC Que Na verdade Só falta Ela é meio que um monstro Porque aí eu montei ela Esse gabinete que eu peguei no ferro velho Tenho que dar uma pintada aqui Na verdade eu tentei pintar Mas aí ia ficar assim Aí ali eu dei uma limpada O Spencer dela tá preto Já esfreguei Isso aqui não sai Essa parte aqui É de uma LT15F Só o painel que é de uma LTC15 Porque eu gosto da Gosto muito desse painel E a placa dela é de uma LT12F Eu vou reaproveitar essa água Só pra jogar aqui na LTC15 A única diferença É que esse tênis Ela não tem Aqui se eu não me engano É o programa molho amaciante E aqui é o economia de água A gente acha uma gracinha Esse nível de água aqui dela Tudo deitadinho Uma coisa que eu percebi É que teve máquina Que vinha edredom Com N E edredom Com M Eu também Uma coisa que eu gosto muito Nessa máquina É essa parte azul No caso Esse cesto aqui Ele era de uma LT15F Aí eu tirei Aquele editador dela Que não tem Essa parte azul Aí eu peguei De uma LTC15 Que tinha parada Que tinha essa parte azul Aí eu fui lá E o editador da outra Ela não tem Essa partinha mais grossa Entendeu? Aí eu acho Essa máquina muito fofa Essa aqui é uma Uma parte de uma tampa Porque aqui tem imã Aí é pra eu fazer ela Funcionar aberta Não sei onde que eu enfio O meu outro imã Aí se eu tirar esse Esse coisinho aqui Eu acho que saiu o imã dela Mas eu não vou tirar o dali Porque pra eu perder Esse imã Vai ser dois e dois Deixa eu mostrar um outro Outra coisa Aqui na minha lavanderia Eu fui tentar Eu não comprei rolete Uma vez eu vi que Fizeram rolete de cola quente Eu comprei da mais grossinha Mas o que acontece O rolete dela Ficou travado Não vai ficar aquele rolete Que gira só pra um lado E eu não consigo Por o Chapéu do agitador Bom, mas o importante É ela Lavar Aqui depois eu vou ver Se eu ponho um dual nela Eu já tenho um dual Só falta a parte de baixo Eu consegui tirar De uma outra Na verdade eu tenho esse daqui A parte de baixo Mas ele aqui Tá todo manchado Esse daqui é muito mole Bom, enfim Bom, gente O vídeo de hoje foi esse Pra às vezes Alguém que não sabia É uma boa dica Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau